A nova semana em A Força do Querer traz Rubinho revelando toda a verdade para Bibi. O garçom bandido vai abrir o jogo para a mulher e contar que é traficante de drogas. E a partir daí, a personagem de Juliana Paz começa a cometer crimes para salvar a pele do marido. Saiba tudo o que vai rolar nos capítulos de 16 a 21 de novembro da novela das nove. Antes, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. No capítulo de segunda-feira, 16 de novembro, Bibi desconfia do comportamento estranho de Yuri. Ao mesmo tempo, Joyce garante a Zuc que todos ainda vão se decepcionar com Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio. Irene invade a sala de Eugênio. Bibi fala para Rubinho que esteve com Sabiá. Caio fica intrigado com a mudança repetida dos bandidos da facção que ameaçava Rubinho. Ivana aceita viajar com Cláudio. Enquanto isso, Sibeli marca o encontro com Amaro na frente de Anitta. Eurico manda Nonato ir atrás de Silvana na delegacia. Eugênio decide se encontrar com Irene. Rui discute com Ritinha por causa de Zeca. Opa! Mais uma vez? Silvana surge com um carro igual ao seu na frente de Eurico, Dito e Nonato. No final, Eugênio dorme com Irene. Uau! Já no capítulo de terça-feira, 17 de novembro, Irene afirma a Miria que se casará com Eugênio. Joyce finge dormir quando o marido chega em casa. A Dundoca comenta sobre o sinal na perna de Ruizinho e Ritinha fica muito nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho. Já Nonato conta pra Biga que Silvana alugou um carro pra enganar Eurico. E o empresário vê a foto do carro da mulher no jornal. Simone fala sobre o problema de Ivana com Silvana. Cláudio sofre um acidente de carro e Ivana se desespera. Rubinho revela toda a verdade pra Bibi. Na quarta-feira, 18 de novembro, o capítulo começa com Rubinho pedindo perdão a Bibi. Cirilo comenta com Caio que Bibi se desentendeu com Rubinho. Silvana se desespera com a possibilidade de suas mentiras serem descobertas por Eurico. Simone conforta Ivana, que sofre com a operação de emergência de Cláudio. Edinalva teme que Rui descubra sobre o casamento de Ritinha com Zeca. Já Yuri é envolvido em um perigoso jogo na internet. Bibi pergunta a Heleninha se foi ela quem denunciou Rubinho. Caio alerta Silvana que não a ajudará mais em suas falcatruas para encobrir o vício. A cirurgia de Cláudio é um sucesso e Sibeli jura vingança contra Rui. No finzinho do capítulo, Bibi coloca fogo no restaurante para destruir as provas contra Rubinho. O capítulo de quinta-feira, 19 de novembro, começa com Bibi voltando para casa após incendiar o restaurante. Geise e Ritinha se desafiam dançando o carimbó. Dantas é alertado sobre o incêndio no restaurante e Aurora desconfia do envolvimento de sua filha. Yuri conta para um amigo sobre o jogo que está participando na internet. Enquanto isso, Ivana faz uma visita a Cláudio, que está todo desfigurado. Sibeli arma para Rui com a ajuda de Shirley. Caio questiona Bibi sobre uma possível confissão de Rubinho. Silvana conversa com Joyce sobre o sofrimento de Ivana. Rui e Zeca se enfrentam. Caio revela a Rubinho sobre um incêndio no escritório do restaurante onde ele trabalhava e que ele é o principal suspeito. Na sexta-feira, 20 de novembro, Rubinho agradece Bibi por tê-la protegido, sem que Caio perceba essa conversa de secreta. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se preocupa com Ivana. Eugênio afirma a Caio que está apaixonado por Irene. Bibi retoma seu emprego como manicure. Leila estranha o comportamento de Yuri. Zeca se incomoda com as atitudes de Geisa durante seu trabalho. No meio do capítulo, Leila confronta Bibi sobre suas intenções com Caio. Rui recebe uma nova intimação da Justiça, amando de Sibeli. Dantas pede ajuda a Shirley para impedir a vingança de Sibeli contra Rui. Cândida insinua que Dinalva e Abel têm interesse um no outro. Será? E Rui vê o carro do pai parado na frente do prédio de Caio e sente cheiro de que algo não está legal. Será que ele vai perceber que a Irene também mora ali? Para fechar a semana, o capítulo de sábado, 21 de novembro, traz Rui questionando Caio se Eugênio está tendo um caso. O advogado afirma ao rapaz que Sibeli pode prejudicá-lo. Nanato conta para Biga o que descobriu sobre Silvana. Bibi garante que ajudará Rubinho e Aurora se preocupa muito. Eugênio se desentende com Joyce. Caio conversa com Geisa sobre seu depoimento contra Rubinho. Nanato confessa a Biga sua paixão por Silvana. Bibi confronta Geisa, que se irrita com Caio. Ivana apoia Cláudia em sua recuperação. Joyce se desabafa com Zu. Bibi culpa Geisa pela manutenção da prisão de Rubinho. Geisa comemora mais um desafio de luta no MMA. E pra terminar a semana, Caio beija Bibi. Será que esse beijo vai significar uma reaproximação do ex-casal? Comente aqui no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!